Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e o gritinho! Novembro azul! E o pessoal está fazendo um percurso pela nossa cidade nesse exato momento. Muito lindo essa onda azul! Primeira ultramaratona de Guarani! É isso aí, meu povo! É isso aí, meu povo! Grandeivido Acedendo 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.